A ex-atleta portuguesa de alta competição, Fernanda Borba, partilhou ontem a sua experiência no mundo do desporto com atletas femininas da Ilha do Sal. A atleta exortou os jovens salenses a nunca desistirem dos seus sonhos. Desporto, uma escola para a vida, foi o tema da conversa aberta que teve lugar nos passos do Conselho. A ex-atleta de alta competição, que representou a seleção portuguesa por diversas vezes, falou das suas vitórias, mas também dos momentos menos bons da sua carreira. A desempenhar hoje o cargo de vice-presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Fernanda Borba vê o desporto como uma grande escola. Deixou palavras de motivação às jovens atletas do Sal, exortando-as a nunca desistirem dos seus sonhos. Às vezes é um bocadinho aquela ilusão que o mundo do desporto é só colorido e que é tudo muito fácil e que os grandes atletas não passam por momentos difíceis e não é verdade. Uma grande parte dos atletas têm momentos muito duros, muito tensos e quando nós vamos até ver a história desses atletas, efetivamente foi essa capacidade de superar essas dificuldades que fez deles quem são. Ou seja, no fundo, na nossa vida, as grandes pessoas são aquelas pessoas que vão tendo sempre a capacidade de superar. E, portanto, no fundo, é também dar aquele exemplo de que se consegue. Esta sessão pública aconteceu no quadro do intercâmbio entre as Associações de Futebol do Sal e de Ponta Delgada dos Açores. O presidente da Associação de Futebol do Sal, Albino Lopes, faz balanço positivo desta jornada de cinco dias, que contemplou um torneio desportivo e duas palestras. O fundamental disso tudo é que já temos jovens aqui, foram observados pelo pessoal técnico dos Açores, vão para os Açores e mandam-nos propostas. Havendo o aval dos pais, esses jovens poderão deslocar aos Açores para a sua formação, quer formação profissional, quer formação desportiva, o que será um grande prazo e um bom produto dessa germinação que está a começar agora. No próximo ano, será a vez da Seleção do Sal deslocar-se aos Açores. Mas ainda este ano, dirigentes do Futebol do Sal poderão participar num encontro em Ponta Delgada. O Sal deslocar-se aos Açores.